Lembra do Lulinha? É, o Lulinha que estava cheio de inquéritos da Lava Jato? Sim, o Lulinha está se preparando para retornar aos negócios depois da volta do pai à presidência. O arquivamento dos inquéritos da Lava Jato também teriam contribuído para a decisão. Olha a cara do Lulinha aí e ele voltando aos negócios. Fábio Luiz da Silva, conhecido como Lulinha, estaria preparando um retorno aos negócios depois que o pai Luiz Inácio Lula da Silva voltou à presidência da República. O arquivamento dos inquéritos da Operação Lava Jato também, claro, teria contribuído para a decisão, conforme divulgado pelo portal Metrópolis na segunda-feira, dia 16. Lulinha tirou da gaveta uma das empresas usadas para prestar serviços à Oi e receber pagamentos do Instituto Lula, a G4 Entretenimento Digital. O novo endereço da sede fica em uma sala há anos bloqueada na justiça por ter pertencido a um chefão, presta atenção nisso Brasil, o novo endereço da sede fica em uma sala há anos bloqueada na justiça por ter pertencido a um chefão do tráfico internacional de drogas. É isso mesmo, esse é o endereço onde Lulinha pretende se estabelecer. A G4 Entretenimento Digital é uma sociedade com Fernando Bittar, o filho de Jacob Bittar, do PT. Ele é ex-prefeito de Campinas, que também é ex-proprietário do famoso Sítio Santa Bárbara em Atibaia. Eles não têm medo mais, eles não estão com um pingo de medo. Tudo isso tem ligação, mas eles não temem. Por isso, o Brasil precisa orar e clamar por uma ação divina, porque só Deus pode trazer a verdade à tona. Calil Bittar, irmão de Fernando, deixou a sociedade da empresa e transferiu suas cotas de 25 mil reais, meio a meio, para Lulinha. E Fernando, fontes próximas alegaram que o modelo do negócio ainda não foi definido. Lulinha também não teria fechado ainda a parceria com outros empresários. Ele estaria falando que ainda mantém o interesse na área dos jogos, que era a parte da programação da Play TV. Você está entendendo por que a pressa da liberação dos jogos? Você está entendendo por que tanto arquivamento de processo da Lava Jato? E você está entendendo a gravidade que agora eles estão tão sem medo, mas tão sem medo, que são capazes de ocupar uma sala que estava bloqueada judicialmente há anos, por ter sido pega na mão como bem de um dos chefões do tráfico internacional de drogas. É muito grave, é muito sério o que está acontecendo no Brasil. É muita cara de pau de bandidos que se acham no poder de refazerem os seus planos e os seus negócios e achando que o Brasil, o povo brasileiro, é palhaço. Estão rindo da cara do povo brasileiro. E o povo brasileiro precisa entender que na nossa força, no nosso braço, do nosso jeito, não haverá justiça. Porque até nós, né pessoal, até nós somos merecedores da justiça de Deus. Por isso, vamos orar, vamos clamar, vamos nos humilhar diante do Senhor e pedir que ele venha com uma intervenção na nação brasileira, socorra o Brasil para que o Brasil seja livre de toda essa corrupção, de toda essa sujeira. Mas esta notícia é algo que nos dá nojo, muito nojo. É inacreditável alguém que tinha tantos inquéritos receber de brinde o arquivamento dos inquéritos e ainda por cima reabrir a empresa que estava como alvo destes inquéritos, se utilizar de ligações de pessoas que estavam conectadas a crimes que foram denunciados, que também eram investigadas e pior de tudo, usar uma sala ligada a um chefão do tráfico internacional. Isso é muito sério, só não vê quem não quer. Mas a gente pode fazer alguma coisa? Não, a não ser informar o Brasil, que todos conheçam a verdade. Mas qual é a nossa missão? O que nós podemos fazer? Orar e clamar por um socorro de Deus. Porque só Deus sabe realmente o que está por baixo aí, o que a gente não está vendo, o que realmente está acontecendo. Somente Ele pode trazer à tona a verdade. E para isso, nós brasileiros precisamos clamar e clamar com muita humildade.